Olá família do meu canal Everson Cadu Ribeiro sejam todos bem vindos se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais compre um valeu demais para ajudar o canal hoje eu passo uma poderosa oração nunca vista aqui no youtuber é muito perigosa se fizer a oração não tem mais volta o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés com este encanto com este poder dessa oração ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho vai vir com toda certeza muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai estar sempre ao seu lado e muito importante que escute a oração direto do youtuber até o fim quando você escuta direto do canal do youtuber se forma uma corrente tão forte e tão poderosa que seu pedido se realiza trabalhos de amarração amorosa trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos pacto de lucifer pacto de nilite e todos os tipos de pactos esta poderosa oração de rosa caveira e são cipriano é conhecida por fazer a pessoa chorar aos seus pés a implorar o seu amor a implorar o seu amor a força dessa poderosa entidade espiritual feminina ajuda a trazer o seu amado se rastejando aos seus pés uma oração direcionada às forças de rosa caveira e são cipriano que promete fazer a pessoa sempre implorar pelo seu amor e pela sua paixão grande são seus poderes são as suas forças nesse momento diga o seu nome através dessa poderosa força através dessa poderosa magia eu te invoco nas suas grandes e poderosas energias em toda a sua força em toda a sua força em todo o seu poder ó poderosa bombogira rosa caveira nas forças do seu poder faça agora para que dentro dessa poderosa magia me traga o meu amor nome da pessoa amada assim eu te peço que me traga para mim urgente só para mim a pessoa que eu amo e desejo nome da pessoa amada 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 e poderosa as forças de são cipriano eu amo e adoro e dentro das suas leis eu peço que abra os portais do amor para que seja trazido de rastro para que seja trazido de rastro do jeito que eu quero a pessoa que eu tanto amo nome da pessoa amada amada ó poderosas força de rosa caveira para que venha manso e adorável e calmo paciente e doce para que venha sempre a comer em minhas mãos e seja sempre só meu desde agora em diante ó consagradas força de são cipriano poderosa energia das almas poderosas forças do campo santo se manifeste agora nesse momento através dessa poderosa magia para que dentro da sua poderosa energia esteja a trazer agora mesmo nome da pessoa amada que essa energia venha lá no campo santo vem agora imediatamente a me trazer agora em minhas mãos ó poderosa e consagrada força de rosa caveira para que dentro dessa poderosa energia me traga agora em minhas mãos nome da pessoa amada para que essa energia para que essa energia que o seu poder e a sua energia ó poderosa rosa caveira sempre me traga agora mas com muita urgência sempre em minhas mãos seja meu agora e sempre através dos seus encantos através da força das almas através da força das almas do campo santo através da energia da cruz que está dentro do campo santo que dentro dessa poderosa energia esteja agora a trabalhar para mim as almas e me trazer o amado de rastro nome da pessoa amada nome da pessoa amada ó poderosas forças das energias do campo santo energias poderosas das almas e dos espíritos eu peço através dos seus poderes através da vossa poderosa energia para que me traga agora mesmo se rastejando nome da pessoa amada para que seja eternamente só meu para que eu pensando nas energias de agora em diante faça agora e refletir em sua mente agora e com todas as forças do meu poder das forças do poder que vem de rosa caveira abra os portais para que venha o meu amado de lá as energias do campo santo e me traga do jeito que eu quero seja agora trazido do jeito que eu sempre quis através da força do pensamento ó poderosa rosa caveira traga agora nesse momento também as almas do campo santo e as energias da força do cruzeiro das almas para que seja perfeita esta poderosa amarração tão poderosa e forte para que esta energia de São Cipriano também seja perfeita para que venha nesse momento as minhas mãos nome da pessoa amada para que essa energia mas que venha sem demora se rastejando sempre aos meus pés ó poderosa força de rosa caveira eu te suprico eu fico de joelhos diante de vós assim como as energias dos seus poderes da sua poderosa força na sua poderosa energia de São Cipriano vá agora nesse momento em sua direção e me traga agora mesmo nome da pessoa amada ó poderosa força das almas consagrada em todos os seus rituais em toda a sua força eu peço a vós nesse momento através da vossa energia para que dentro dessa força ó poderosa pombogira rosa caveira faça para mim dentro dessa energia no poder da terra no poder da água e do vento para que se manifeste agora esta poderosa energia e me traga o meu amado agora nome da pessoa amada ó poderosas almas se levante da onde esteja venha nesse momento agora mesmo o meu amor feito um cordeirinho manso e dócil só para mim diga o seu nome através dessa poderosa energia nesse momento seja agora se faça agora presente esta poderosa magia e me traga nesse momento o meu amado nome da pessoa amada para que esteja agora em suas mãos ó poderosa força da pombogira rosa caveira com toda certeza vai ser sempre meu desde agora em diante nas suas forças em todo o seu poder em toda a energia do campo santo através da força das almas eu peço que amarre os seus poderes sobre o corpo nome da pessoa amada para que esta magia para que dentro dessa amarração poderosa agora nesse exato momento seja feito através de são cipriano que assim seja em todo o seu poder em toda a sua glória em toda a sua força nas forças das almas do campo santo se mova agora nesse momento e venha que seja meu agora e sempre o mais rápido possível ó poderoso são cipriano com a vossa poderosa energia e a sua luz esteja sempre a brilhar em todo o momento da minha vida e da vida do meu amado ó poderosa força e guardiões do campo santo esteja atrás do meu amado nome da pessoa amada para que as suas energias se faça agora presente todo o seu poder para que dentro dessa poderosa energia força poder das almas eu peço que me abençoe sempre a minha vida e transforme a minha vida esteja sempre comigo diga o seu nome e com as energias das forças de são cipriano sempre esteja a trabalhar para mim diga o seu nome e com o poder dessa poderosa oração nas suas forças no poder do fogo e da terra quebre todas as forças e demandas e feitiços de alta magia para que seja queimado e voltado ao nada para dentro da terra seja queimado para sempre através de são cipriano salve o seu grande poder salve a sua majestade eu venho agora a te pedir fazer agora o seu pedido poderosa magia de são cipriano e rosa caveira para que dentro dessa poderosa poderosa magia e dentro dessa poderosas forças aonde eu venho a te pedir eu suplico os seus poderes para que brilhe dentro das suas forças oh poderosa rosa caveira esteja sempre a brilhar e me trazer para mim agora nome da pessoa amada eu peço a vós dentro da vossa poderosa energia para que esteja sempre amarrado e preso debaixo do meu pé esquerdo nome da pessoa amada e com os seus poderes as suas energias que vem lá do campo santo a energia das almas do poder de rosa caveira para que me traga agora o meu amor de rastro nome da pessoa amada venha doce manso como um cordeirinho esse momento me deste poder para dominar o seu corpo e a sua mente e o seu espírito nome da pessoa amada e através desse poder e dessa poderosa energia do campo santo e nas forças de São Cipriano vos tem poder e energia para que neste momento eu peço faça o que eu quero eu mando esta energia para você nome da pessoa amada para que através das forças das almas das energias do campo santo na força de rosa caveira desça nesse momento para que me ajude nessa força nesse milagre em minha vida seja sempre comigo e sempre na procura do seu encontro das energias poderosas esteja agora a trabalhar sempre e a me trazer o meu amado ó poderosas e gloriosas forças de rosa caveira esteja agora a firmar o seu ponto e a cruzar as suas energias para que dentro dessa poderosa magia se faça presente dentro desse poder e dentro dessa energia esteja firmado e consagrado embaixo do meu pé esquerdo nome da pessoa amada e nas suas energias das suas altas magias eu me ligo a ti e te peço de coração de joelhos agora eu peço a vós rosa caveira são cipriano atenda os meus pedidos e faça que eu te peça as forças das suas energias e do seu poder para que seja tão grande e tão poderosa as forças das almas e dentro dessa poderosa energia na energia das almas e seja tão poderosa e imensa com as suas forças a brilhar com toda a sua energia e seu poder ó poderosas forças das energias de rosa caveira e são cipriano se levante agora para mim esta energia e faça que me traga o meu amor nome da pessoa amada e através dessa poderosa força sei que vós vão me trazer para mim diga o seu nome só vós é poder só vós é glória e energia tudo vós pode através das forças das almas e sei que nesse momento vós já estão a trabalhar para trazer o meu amado nome da pessoa amada com toda certeza vai me atender nessa noite aonde eu estou sofrendo e chorando pelos cantos dessa casa com muita saudade imensa o meu coração dentro dessa casa está totalmente despedaçado dentro dessa poderosa energia a chorar com muitas saudades do seu amparo eu me sinto desesperada ou desesperado de sentimento de tristeza que preenche a minha alma e eu não quero mais sofrer ó poderosa rosa caveira eu quero muito ser feliz sobre esta terra e ter ele ou ela sempre ao meu lado salve as forças de são cipriano salve as forças de rosa caveira eu peço a vós nesse momento de fé e traga agora o meu amado nome da pessoa amada para que as suas energias para que as suas forças para que volte para mim diga o seu nome para que dentro dessa poderosa magia para que venha agora mesmo para minha casa e pare com essa saudade que dói muito no meu coração ó poderosas forças de são cipriano e rosa caveira eu te peço que venha sem demora e me traga agora mesmo o meu amado nome da pessoa amada e através dessa poderosa magia através dessa força eu te peço ó pomborgira rosa caveira para que dentro dessa poderosa força para que ele não coma e nem beba e nem durma e nem trabalhe enquanto não vier até as minhas mãos ó poderosas forças ó poderosas forças eu peço a voz que me traga agora nome da pessoa amada através das suas forças almas são cipriano rosa caveira eu não quero mais sofrer eu não quero dentro dessa poderosa energia peço a voz que me atenda com as suas poderosas mãos sobre mim e me levante agora da onde eu estou e peço a voz que dentro dessa poderosa magia faça que ele venha agora mesmo ao meu encontro nome da pessoa amada ó poderosa energia do amor e da paz entre agora por esta porta e preencha o meu coração agora com as suas poderosas mãos ó rosa caveira eu te peço que nesse momento de poderosa oração em suas forças esteja sempre afirmar e a consagrar essa energia dentro do campo santo para que dentro dessa poderosa magia esteja tão forte e tão poderosa para que dentro dessa força o meu amado esteja agora mesmo em minhas mãos nome da pessoa amada abro os portais do amor da minha felicidade para que o meu sonho e o meu bem estar abra com as suas energias rosa caveira tudo vós pode tudo pode encaminhar para minha vida seja agora comigo nesta noite seja agora para sempre São Cipriano para que minha vida só seja de paz e alegria e amor venha através da sua poderosa magia rosa caveira venha e faça correr as suas giras para que esta poderosa força das suas mãos maravilhosas esteja sempre a abrir tudo que eu desejo e quero tudo vós pode tudo vós pode conseguir porque vós são espíritos e dentro dessa poderosa magia eu tenho total certeza que meu amado vai estar ao meu lado nome da pessoa amada para que esta energia esteja agora gravado sempre e sempre para que ele venha ao meu lado agora e sempre em todo momento para que esta força da paz e do amor esteja em minha vida ó poderosas forças fortaleça na sua energia e seu poder se manifeste em minha vida se manifeste agora na força do amor nome da pessoa amada e com o seu poder e com a sua energia e as suas poderosas forças das almas entre agora em contato com o meu amado e transforme ele para mim faça comandar o corpo a mente e o espírito dele nome da pessoa amada e mude agora por completo para mim vocês são poderosos tem a energia de mudar tudo na energia do amor e da paz eu peço a vós que me traga de rastro nome da pessoa amada ó poderosas almas eu peço a vós que derrame com as suas energias nesse momento para que dentro dessa poderosa magia esteja a trabalhar agora com toda a sua força e todo o seu poder se estabeleça agora esta energia e esta força consagrada de rosa caveira para que dentro dessa poderosa magia mude a minha história a minha vida com o meu amor para que seja daqui para frente a paz o amor e muita felicidade e seja daqui para frente a maior força dos seus poderes ó poderosas almas do campo santo almas poderosas e consagradas eu peço a vós que a minha rival se afaste neste momento para bem longe diga o nome da sua rival para que neste momento nessa energia esteja afastado para que encontre outra pessoa que te dê paz amor e alegria e a felicidade que assim seja e sempre serás em todo o seu poder em toda a sua glória eu profetizo para que esta oração poderosa dará poder a todas as palavras escritas e ouvidas dentro dessa poderosa oração seja para sempre firmado em todo o seu poder ó poderosa rosa caveira e são cipriano e as forças das almas para que dentro dessa poderosa magia esteja agora abençoado todos os caminhos eu prometo sempre divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra para que dentro dessa poderosa energia eu sei quanto mais eu divulgar esta poderosa oração com toda a certeza o meu amado vai vir para minha casa do jeito que eu quero e sempre sonhei só precisa eu divulgar esta oração para poder tê-lo ao meu caminho no meu caminho para sempre salve as almas salve rosa caveira salve o seu poder e salve a sua glória e salve a sua energia para sempre para que dentro dessa poderosa magia amarre para mim na força do amor nome da pessoa amada para que desde agora seja meu para sempre a partir desse momento para que as forças das almas esteja a trabalhar para mim esteja nesse momento em minhas mãos nome da pessoa amada salve as glórias das almas salve os poderes das energias para que dentro dessa poderosa força em todo o seu poder eu amarro para mim assim há de ser assim vai ser para que venha nesse momento e me traga agora com as suas energias me traga o meu amor de rastro nome da pessoa amada para que venha para que venha muito apaixonado só por mim diga o seu nome com esta energia de rosa caveira você vai se rastejar agora assim seja feito eu profetizo assim será para todo sempre nas forças de são cipriano me traga agora a pessoa que o amo desejo nome da pessoa amada para que seja bem rápido para mim diga o seu nome salve as forças das treze almas salve as suas energias em todo o seu poder salve a sua gloriosa e poderosa força rosa caveira e são cipriano que assim a de ser e sempre serás em todo o seu poder que assim seja amém pegue um aguard de barro pegue um papel branco escreva três vezes o nome do seu amado ponha dentro do guidar ponha açúcar mascavo ponha pétalas de rosa vermelha e acenda uma vela vermelha e faça os seus pedidos que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e a glória que assim seja amém